Olá colega médico, nesse vídeo eu vou trazer pra você um assunto que faz parte do dia a dia do médico. Como que a gente pode reduzir o absenteísmo, as faltas na nossa agenda, no nosso consultório. Para você que não me conhece, meu nome é Carlos Eurico, eu sou médico, sou pneumologista, tenho uma clínica na minha cidade, em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Nós somos aqui só no meu andar, só na minha clínica, nós somos hoje 24 colegas médicos e vocês imaginem o trabalho que as nossas secretárias aqui têm, as nossas recepcionistas, em fazer com que as nossas agendas estejam sempre aí com pacientes, lotadas e que nós tenhamos o menor índice possível da taxa de churn, que é a taxa de cancelamento ou a taxa de absenteísmo, de faltas das nossas consultas. Então eu vou trazer aqui algumas dicas práticas pra você de como é que você pode controlar, cuidar, pra que a sua agenda não tenha esses buracos aí na sua agenda. A primeira dica mais importante de todas é sempre que alguém fizer o agendamento na sua clínica, não pegue única e exclusivamente o nome e o telefone e o contato dessa pessoa. Já envie pra essa pessoa um formulário completo pra pegar todos os dados, não precisa a sua secretária, porque isso vai levar tempo de ocupar o seu telefone, pra pegar todos os dados do paciente por via telefônica. Mas pegue o número do WhatsApp ou o e-mail já dessa pessoa e encaminhe pra ele uma lista de informações, pedindo já ali tudo aquilo que você precisa pra preencher o seu prontuário, especialmente nas primeiras consultas. Endereço, telefone, RG, CPF, indicação, quem indicou essa pessoa, porque além de você já ter dados a mais pro seu prontuário, isso já aumenta a chance que essa pessoa venha a comparecer com você. É muito mais fácil alguém que não lhe passou dado nenhum, que você não sabe nada sobre a vida dela, acabar não comparecendo no dia da consulta. E mais do que isso, você já pode mandar até mesmo um formulário, um questionário pré-consulta pra entender o motivo pelo qual aquela pessoa está consultando com você. Uma dica número dois é entender a urgência desse agendamento. Quando a pessoa ligar pra agendar, mandar mensagem pra agendar, entrar no seu agendamento online, você precisa ter estratégia para entender qual é a necessidade e a urgência desse agendamento. Para as pessoas que têm mais urgência, você precisa ter estratégias de horários diferenciados, de possibilidade de prontos atendimentos na sua agenda. A minha área é a área respiratória. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, nós estamos passando aqui um dos piores invernos em termos de variação de temperatura que nós tivemos nos últimos anos. Uma onda, uma endemia também de influência A, H1N1. E o que que acontece? Se eu não tenho pronto atendimento, se eu não tenho horários pra atender pessoas que precisam com mais urgência, eu vou ter um monte de cancelamentos na minha agenda. Então é importante que você tenha essa possibilidade, não lote a sua agenda anteriormente, tenha espaços, especialmente em épocas especiais, no meu caso o inverno, para pronto atendimento. Isso também vai fazer com que você tenha uma menor taxa de desistência das consultas. As pessoas que precisam com emergência, não adianta você agendar pra dali a duas, três semanas. É preferível você, se não puder, atender essa pessoa, sugerir que ela procure nesse momento uma emergência ou disponibilize a agenda de um outro colega que atenda de preferência na sua clínica e que tenha horário disponível pra você não perder esse cliente. Porque você vai perder do mesmo jeito se você não tiver com frequência horário quando ele precisa pra um atendimento de urgência. Outra dica é você sempre ter mecanismos de confirmação de consulta. As nossas secretárias aqui passam aí um bom período do seu dia confirmando os pacientes do dia seguinte ou da manhã pros pacientes da tarde. Por quê? Porque isso é muito importante. As pessoas, se você teve esse agendamento há um, dois, três meses atrás, é muito frequente que as pessoas esqueçam esses agendamentos. Que eles esqueçam que eles tinham uma consulta agendada com você. Ou que eles estejam viajando, ou que eles não vão poder comparecer. Então sempre utilize ferramentas automatizadas de preferência pra fazer essas confirmações. Mensagem por SMS, e-mail, WhatsApp. Controle o seu prontuário eletrônico. Aquelas mensagens que não foram confirmadas, aquelas consultas. Pegue o telefone, a secretária, e ligue pra todos esses pacientes. Então é importante que você sempre confirme os pacientes. Aqui na clínica nós temos uma estratégia. Quando nós utilizamos todas essas estratégias pra confirmação, e mesmo assim a gente não tem o feedback do paciente, esse paciente, ele fica fora da agenda. Então nós utilizamos esse horário para outros pacientes. Às vezes pode dar o overbook, acontece, mas na grande maior parte, a nossa estatística aqui, mais de 80% dos casos, os pacientes que não confirmaram de jeito nenhum, eles não vão aparecer. E aí o que acontece? Se você não tem estratégia, você não tem estratégia de agenda lotada, esse horário vai ficar vago no seu consultório, e no final do mês você vai ter aí um prejuízo significativo, porque você não tem essas estratégias aí implementadas. Outra dica importante é, aquelas pessoas que precisam de consulta com mais urgência, sempre pergunte para elas aonde que pega o endereço, a geolocalização dessas pessoas, pra saber se elas estão próximas da sua clínica, do seu consultório, ou distantes. Pra que se vagar um horário disponível naquele dia, por alguma desistência, ou no dia seguinte, pra que você possa imediatamente olhar a sua lista de espera, então tenha a lista de espera, e ver dentro dessa sua lista de espera, quais são as pessoas que teriam possibilidade de atender a esse chamado de maneira mais urgente. Ou seja, vagou um horário, você dispara uma mensagem para os seus clientes que estão na fila de espera, e ver quem primeiro ocupar aquele espaço, você já ocupa o espaço, e já manda uma mensagem para as outras pessoas, olha, essa vaga já foi preenchida, e assim que tivermos novas vagas, lhe comunicaremos. Se você não precisa mais desse atendimento, também já aproveite aqui e nos comunique para sair da nossa lista de espera, e não receber novas mensagens. Tudo isso você pode fazer de maneira automatizada. Então essas aqui são algumas dicas, pra que você diminua o absenteísmo, a ausência da sua agenda, pra que você tenha um agendamento dinâmico, e que você, colega médico, não perca tempo aí, que o nosso tempo é precioso, que a gente não perca aí atendimentos. E especialmente, se você atende somente pacientes particulares, isso é um pouco mais facilitado, porque esses são clientes que geralmente faltam menos aos agendamentos, mas se você atende pacientes de convênio, isso você tem que sempre ter, fazer essa ginástica, pra manter o seu agendamento. Até porque você acaba atendendo no volume, e aí você não pode perder no volume, senão você no final do mês não vai conseguir aí pagar as suas contas. E se você também, além de consultas, você tem exames, procedimentos, que são realizados dentro do seu consultório, pra você aumentar essa fidelização, esse engajamento, e você não perder agendamento, procure estabelecer uma rotina dentro do seu serviço, pra que a pessoa possa já fazer a consulta, fazer o exame, e já retornar com você no mesmo dia, já mostrar o exame pra você, e já sair pronto do seu atendimento. Na nossa experiência, a gente tem aí uma perda, mais ou menos, de 30% dos exames, que não são realizados no mesmo momento, no dia da consulta. Então, se você tem estrutura de diagnóstico, já faça aí um roteiro do seu atendimento, uma estratégia, uma jornada do paciente, pra que ele possa já passar por consulta, fazer o exame, e retornar com você, e ter já a conduta, no mesmo dia, no seu serviço. Essas são algumas dicas práticas aí, pra gente reduzir o nosso número de cancelamentos, de ausências na nossa agenda, e ter aí estratégia de agenda lotada. E se a sua agenda não estiver totalmente lotada, e tiver espaços aí que você não utilizar, aproveite esses espaços, pra você olhar pra gestão da sua clínica, pra você estudar estratégias, pra poder melhorar o atendimento, a excelência, o encantamento dos seus clientes. Então, não se angustie quando a sua agenda não está lotada de um paciente atrás do outro. Isso é tempo de qualidade pra você, colega médico, respirar, tomar um café, conversar com os outros colegas, pra você ligar pra aqueles seus pacientes, a sua lista de pacientes VIPs, saber como é que eles estão, dar o feedback, fazer um pós-consulta, aproveite também o tempo do seu consultório, pra gerar encantamento, fidelização nos seus clientes, e garantir que a sua agenda continue sempre cheia. Não fique focado em só atender um paciente atrás do outro o tempo todo. Você não vai ter tempo pra dar aqueles passos importantes, pra manter o seu consultório sustentável, de qualidade, e que gere encantamento do seu cliente ao longo do tempo. Tenha espaço na sua agenda para pensar, tenha espaço na sua agenda para organizar, pra fazer a gestão da sua clínica, pra fazer reuniões com a sua equipe, treinar a sua equipe, porque isso também é fundamental, pra você ter uma agenda com menos faltas, com estratégia de agendamento, pra que você possa realmente atender o volume de pacientes que você deseja. Obrigado por estar conosco aqui, em mais esse vídeo, falando sobre gestão de consultório, e se você curtiu o nosso conteúdo, não deixa de acionar o sininho pra receber as nossas notificações, e obviamente também, recomendar o nosso conteúdo, os nossos vídeos, pro seu amigo, colega médico, aquele que está reclamando que a agenda dele não está lotada, e que ele está tendo muito buraco aí na sua agenda, muita falta de pacientes na sua agenda. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.